Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Online pra tá realizando uma corridinha aqui de boa pra me ganhar mais uma vez galera. Eu estou aqui com o Rasgabucho, com o Yashu Dami, tá jogando com a gente aí, o Mano Dudu, Leandra GTX, que no caso tá ali a Leandra GTX, o Rafa, que é o menor traíra, Pé na cova e eu de novo. Leandra, Leandra é legal. Antes que alguém contestou de 7B, tá? Obrigado. O negócio é que o Leandro tá perdendo muito nas corridas, galera, aí ele pediu pra Lana jogar pra ele. Ah, tá. Pegar um goldzinho. Se eu ganhar vai ser muito feio. Sai fora, você não vai ganhar. Quem vai ganhar sou eu. Agora é isso aí, foi uma piada. Isso aí foi uma piada boa. Ó, tá chegando, hein? É isso aqui da frente, hein? Vou fazer a expressão psicológica. Não, sem bater, sem bater. Ah, não, sem bater, velho. Porra, você tá feia. Você viu gracinha? Quem bateu aí, agradeço muito. Você que tá em primeiro, ô, Cicillão? Aí é nós, Leandra. Você tá carreiro? Ai, peraí, nossa. Ai, ô. Nossa, porra, eu tô incesto. Meu Deus. Yes. Tá em cima da vida, hein, quebra? Nossa, danada. Quase. Ah, danada. Porra, Rafa. Pelo amor de Deus. Que dinheiro, cara. Opa, o casinho ruim esse aqui, hein? Ah, marbata, pinga que eu me atrapalho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Levanta, 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 levanta. Boa, garoto. Cara, tá muita tontura esse negócio aqui. Vai, vai, vai. O que é isso aqui, gente? Eu quero ficar errado, mãe. Caralho. Eu vou pra direita e tu vai pra esquerda. Não, eu vou pra direita e tu vai pra esquerda. Ah, agora eu... Ah, agora eu vou pra direita e tu vai pra direita. ai ai o vídeo ami e aí ai ai o que que estão fazendo aí Que isso quer queih mas eu não devia ter contado essa bossa para atualizar velho espera ai Rafa sperai Rafa safado pera 수 aturas eu não consigo pular bagulho e a novidade você tem que ter que nessa corridaativa olá no seu pelo menos acelerou o carro uma vez eu eu estou em quarto eita é que tá aqui na frente não é que ele que rouba o ava é aí caramba hoje não só um errei de nada velho que dinheiro seu covarde covarde eu vou lá pela direita ai meu deus tá vinte por cento nessa porra de atualização eu rodei aqui lá ah não e para de rodar não tomou não ah velho primeiro primeirão de travante calma aí que eu tô chegando a velha chacanagem eu vou ficar parado aqui mano tá espera aí gente espera aí ah porra da bolsa vou te expulsar do bonde o que é isso aqui gente esse carro caindo igual um doido aqui não 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 ai meu deus vamo bora rádio abojo vamo bora rádio abojo aí eu errei duas vezes a mesma idade era novidade o que eu como que você passou na minha frente ah meu carro rodou o que eu acho a dislike o risco de como que você me passou velho ah não e agora não o pedaço vai cair maluco não vai cair cara que eu sabia que como o risco de me passou ele tava do meu lado ganhei porra chuva ele falou que ia ganhar e ganhou essa miséria o que é esse aqui na minha frente é que a gente tem que na frente caraca moleque a gente tá perdido beleza galera eu vou finalizar esse vídeo por aí espero que vocês tenham gostado o canal da rapaziada toda vai estar na descrição entendeu quando o salve galera vai para o ar falou que eu falo que o carreiro me jogou lá embaixo e nunca vai para o ar vai ser o otário falou galera ui oi 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 oi